Eu tô ótima hoje, eu tô bem maravilhosa, tô bem tranquilinha. Ô amiga, eu vou falar no áudio de ti, lá fora eu vou porrada. Tá bom falar no faro? Nayane, tô te esperando na Itália. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar. E as brigas do Bill não é briga, ele tenta brigar ali prejudicando lá fora. Você já percebeu isso? Amiga, já aconteceu comigo. Ele não brinca, ele não brinca, ele fala bem assim, inventa coisa tipo, vou tô se achando. Gente, eu vou ter me achando nunca. Eu não vou ter me achando. Não, mas isso é uma estratégia de jogo, tá? Tudo que ele opina... Rico, Rico, faz um mês, o primeiro mês, eles viram que a minha força, quando eu cheguei, eu tava muito forte. Tudo que eles falavam sobre mim era manipulando o que eu era. Soberba também, se achando. Tipo assim, ai, tá se achando, ai, soberba. Então assim, tudo que vem da boca dessas pessoas, tipo Bill...